Docelinho, a loja mais doce de Votorentim, é um sucesso! Uma loja completa com comemorações o ano inteiro, desde a parte dos comes até a decoração. Na Docelinho você encontra todo tipo de matéria-prima para fazer e vender. As melhores marcas de chocolate do mercado, além das embalagens. Para fazer tortas, bolos, trufas e bombons. Tudo em acessórios para a sorveteria, para você fazer e vender. A Docelinho conta com o curso de culinária e te ajuda a entrar no mercado de trabalho. É só entrar no site e se cadastrar. Balões? Você vai encontrar muitas variedades. Balões temáticos, balões personalizados e muito mais. Tudo para a sua festa com mais de 100 temas. Escolha o tema que mais se encaixa com sua festa e divirta-se! A Docelinho vem oferecer através da sua loja os temas que estão fazendo a cabeça das crianças, jovens e adultos. O nosso lema é atender com excelência os nossos clientes, dando maior tranquilidade, segurança e qualidade no atendimento. Tudo em varejo e atacado. Docelinho, a loja mais doce de Votorantim!